Ensinamentos do Mestre Mestre, o que é veneno? Qualquer coisa além do que precisamos é veneno. Pode ser poder, preguiça, comida, ego, ambição, medo, raiva. O que for, filho. Mestre, o que é o medo? Não aceitação da incerteza. Se aceitamos a incerteza, ela se torna a aventura. Mestre, o que é a inveja? Não aceitação do bem do outro. Se aceitamos o bem, torna-se uma inspiração. Mestre, o que é a raiva? Não aceitação do que está além do nosso controle. Se aceitamos, se torna a tolerância. Mestre, o que é o ódio? A não aceitação das pessoas como elas são. Se aceitamos incondicionalmente, então se torna amor. Mas, mestre, o que é a maturidade espiritual? É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra apenas em mudar a si mesmo. Quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. Quando você entende que o que você faz, você faz por sua própria paz. É quando você para de provar para o mundo o quão inteligente você é. Quando você não busca a aprovação dos outros. Quando você para de se comparar com os outros. Quando você está em paz consigo mesmo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer. E é capaz de deixar ir sem o seu querer. E por último, mas mais importante, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. E por último, você vai fazer uma maturidade espiritual quando você está em paz.